Puxa vida, olha a árvore do Papai Noel, será que o Papai Noel tá aí? Ai, mas eu não sei, tá tão esquisito, ai, tá tão aterroso, ai, eu não sei, ai, não tô vendo ninguém em casa, puxa vida, finalmente uma porta, ai, eu acho que vai ser uma porta e o Papai Noel, Papai Noel, será que você tá aí? Quem será que tá aí? Ei, tem alguém em casa, vou abrir a porta, tá? Eu vou abrir quem tá aí.